Convido para o Corne Esquerdo, o atleta Rami Senhor me faça forte pra poder continuar A luta é minha vida, não me deixe enfraquejar Me guie onde eu for, me livre do perigo Do meu caminho, afaste o inimigo Vejo vários por aí querendo minha derrota Serpentes venenosas da maldade em minha boca Sem terror, eu sou protegido por Deus Se ele é por quem, quem será por nós? Convidamos o atleta Rami A luta é minha vida, não me deixe enfraquejar E atenção senhoras e senhores, convido para o Corne Direito Lutador Evandro Brandão Senhor me faça forte pra poder continuar A luta é minha vida, não me deixe enfraquejar Me guie onde eu for, me livre do perigo Do meu caminho, afaste o inimigo Eu vejo vários por aí querendo minha derrota Serpentes venenosas da maldade em minha boca Sem terror, eu sou protegido por Deus Se ele é por mim, quem será contra os seus? Deus, Deus, Deus Deus, me faça forte a todo instante Pra que eu possa ir mais adiante Quero ser rocha pra suportar a dor E assim como Gandhi, difundir o amor Quero poder vencer o que é difícil E nem ser um escravo do vício Nunca mais me aliar ao desespero Faça a equidade até a morte Nessa luta vamos ter no lateral Paulo Silva, Nonato Barbosa Arto Central, Vandeira E atenção senhoras e senhores Obrigado a você pela presença Vamos à última luta do dia Na sexta edição da Copa Uniceum Recebam no corne esquerdo O atleta da cidade de Brasília Com 34 anos Faixa preta de jiu-jitsu Equipe Rani e Aia Recebam o lutador Rani E atenção senhoras e senhores O seu adversário no corne direito Recebam da cidade de Brasília Da equipe Five Faixa preta de jiu-jitsu Faixa preta de jiu-jitsu Recebam o lutador Evandro Brandão Chegou a hora de separar os homens dos meninos Última luta Um verdadeiro clássico Rani Aia Da equipe Rani Aia Um grande lutador Um grande atleta E o seu adversário Evandro Brandão Da equipe Five Hounds Lá do grande mestre Pedro Galiza Rani Aia Que já fez grandes confrontos Quando tinha 17 anos Enfrentou grandes lutadores Aqui na cidade de Brasília Uma trajetória espetacular no jiu-jitsu Foi pro UFC Brilhante trabalho Faz no UFC Uma pessoa que Alavancou muito O jiu-jitsu na cidade de Brasília O grande atleta E Rani Atleta Evandro Brandão Um atleta mais novo Muito experiente também Lembramos que essa luta Tá valendo ponto Lembramos que essa luta A regra é um pouquinho diferente Essa luta tá valendo ponto Essa luta tá valendo ponto Luta muito bem estudada O atleta Rani Aia Meio que conseguiu ali Alcançar a meia guarda Dois pontos nesse momento Para o atleta Rani Luta que vem Aia que tá num momento muito bom Na sua carreira Tanto no UFC Como no jiu-jitsu Um grande atleta Venceu Edição do ADCC Venceu Finalizando né O grande lutador Leonardo Vieira Nesse momento da luta ali Luta muito movimentada O público espera muito Dessa apresentação Dos dois atletas Já se passaram dois minutos Tá dois a zero Para o Rani O Rani tá com espécie ali Tentando ali engatar Uma guilhotina Tá colado ali Uma mão na outra O Evandro Brandão Tá ligado na posição Tá defendendo Mas não tá pegando Não tá Não tá com muita Precisão Girou Conseguiu defender Os dois atletas Que se mostram Muito bem preparados Fisicamente Psicologicamente Os dois atletas Entraram Muito bem concentrados Muito bem concentrados O Evandro nesse momento Fazendo ali a meia guarda No córner do Evandro Tá ali o Grande mestre Pedro Galiza No córner do Rani Está ali o Stanley Nesse momento A luta Está dois a zero Três minutos e meio Já se aproxima Dos quatro minutos Vai tentar fazer ali A espécie de Uma passagem de guarda O atleta Evandro Estava ligado Dois a zero Mais duas vantagens Para o Rani Já se passaram Cinco minutos A espécie de guarda O atleta Rani, que em Brasília, fez uma grande luta com o mestre Carlos Eduardo Vieira, o português. Hoje está na Austrália. Quase consegue ali a passagem do guarda. O atleta Evandro estava ligado, conseguiu girar apenas vantagem para o atleta Rani, mas ele já conseguiu girar e vai tentar ir para as costas. Mais uma vantagem para o atleta Rani. Você que acompanha conosco, lembrando que raspagem vale dois pontos, passagem de guarda três pontos, montada ou pegada de costas vale quatro pontos e a queda vale dois pontos. Tem a posição também, o ataque de joelho na barriga, também vale dois pontos. Está se aproximando ali dos sete minutos. Obrigado por assistir. Muito Aplausos 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 Faltando apenas Um pouco mais de um minuto Para a final de luta A atleta Rani ali Que tenta todo momento Passar a guarda ali do Luta do Evandro Aplausos Faltando apenas 5 segundos para o final de luta. Acabou, foi para a conta, vencedor aí, grande atleta, grande lutador, Rani. Vitória por 2 pontos, mais 4 vantagens. Aqui encerra a última super luta do dia. Aplausos. E vamos ao resultado oficial e o vencedor é o atleta do corte esquerdo, Rani. Recebe o desconecto, o cinturão. Aplausos. 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 Eu acho que agora eu estou pronto para iniciar uma camp novamente. isso aqui foi uma meta, dentro de uma meta maior, e tem muita gente aí que está me estendendo a montar aqui, eu só tenho a agradecer, não vou nem falar o nome aqui para não terá controvérsias, mas ele é aquele atleta de meio grande, nem todo mundo aqui estava comigo, mas amanhã, vai ser mais preciso no semestre que vem, eu vou estar lá no maior, não tem nada confirmado, mas a gente vai ser uma unidade só, vou estar lutando para vocês, com vocês e por vocês, valeu!